Yeah! Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente analisar algumas imagens que foram disponibilizadas, imagens de gameplay e também de menu do eFootball 2024, tá, rapaziada? Eu vou trazer também pra vocês de quebra algumas novidades que puderam ser percebidas, porque o jogo já está em teste lá no stand da Konami, tá, cara? E eu vou mostrar aqui pra vocês algumas novidades e também mostrar algumas imagens de gameplay que foram disponibilizadas, fechou? E aí, tô lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhuma notícia nem nenhuma novidade de eFootball 2024, de EA FC24, o FL 2024 também se vai acompanhar todas as notícias aqui no canal. E então vamos sem perder tempo, vamos lá para o vídeo, fechou? Bom, rapaziada, vamos entender melhor o que que tá acontecendo, Manoelba. Como vocês sabem, hoje, alguns canais até já trouxeram pro YouTube, eu tô sendo um dos últimos, né, cara? Já tivemos alguns vazamentos em relação ao eFootball 2024. E eu vou analisar pra vocês duas imagens em específico, e vou por cima comentar sobre elas, sobre algumas novidades que puderam ser observadas, tá, cara? Como vocês sabem, aí de fundo, essa é a gameplay do eFootball 2023, tá? Então, Mano, vocês já comparem com a imagem que eu vou mostrar pra vocês, eu não vou mostrar a gameplay em si, se você quiser ver a gameplay que foi disponibilizada, vou falar pra vocês as novidades e tudo mais. E mais, se você quiser ver a gameplay que foi disponibilizada, entra no meu Instagram, que está aqui na descrição, porque eu não sei se a Konami tá dando strike que tá mostrando a gameplay, eu não sei como é que tá funcionando esse ano, porque volta e meia eles não strike, tá? Então, quem utiliza as imagens vazadas, os vídeos, mas as fotos não tem problema, tá, rapaziada? Então, se você quiser ver a gameplay, o trecho de gameplay do eFootball 2024, dá uma olhada no meu Instagram, que está aqui que eu vou postar nos stories, fechou? E você aproveita e me segue lá também, que sempre que tiver uma gameplay nova vazada, algo novo vazado, eu vou postar primeiro lá, fechou? Então, vamos primeiramente, cara, ver essa imagem aqui, né, rapaziada? Aqui é a imagem do menu, que é a imagem do menu com o Messi, como vocês estão vendo mesmo, ele se transferindo para o Inter Miami, ele continua sendo um garoto master do eFootball 2024, aplicou um contrato individual, mesmo quando ele era jogador do PSG, ele não apareceu com a camisa do PSG, porque o time francês tem parceria com a EA Sports, então uma mudança de time não iria implicar nesse garoto propaganda, que seria o Messi, e mudou as cores, como vocês estão vendo, né, cara? Aparentemente é um roxo, com tons azuis, é preto, não é mais aquele amarelo e azul que a gente vê há anos, né? Desde que o futebol saiu lá na versão 2022, a gente tem esse amarelo e azul que já engessou, como tudo dentro do jogo, na minha opinião, mas agora sim teremos pelo menos cores, no menu, pelas cores diferentes, né, cara? Bom, Manoel, show de bola, né, cara? Cores diferentes, menu novo ali com o Messi, sensacional, a bola nova ali também, que será a bola do jogo, porque quando a gente joga Dream Team, não tem a opção da gente personalizar a bola e coisas do tipo, então se acostumir que vocês estão vendo muito essa bola, principalmente você joga bastante o Dream Team, né, cara? E essa imagem aqui, que foi a imagem de gameplay, tá, rapaziada? A imagem de gameplay, que se é o Infotipo 2024, pode falar, Manoel, mas o Infotipo 2024 tá com os placares antigos? É porque essa não é a versão final ainda, tá, rapaziada? Mas não vai mudar nada, basicamente, a versão final, tá, cara? Vocês estão vendo essa imagem? É claro que é uma imagem que não tá boa, até porque não tivemos ainda capturas com placas de captura, capturas em HD, capturas em alta qualidade, como essa que está rolando ao fundo, né, cara? Infelizmente só tivemos gravações com celular, então não dá pra ver, é claro, a melhor qualidade. Mas quem jogou, quem esteve por lá, falou, sim, que o gráfico está mais polido, está visualmente um pouco mais bonito, né, cara? Tipo, eles falaram que, sim, que não é algo surreal, por exemplo, não é algo que você vai jogar e vai falar, caramba, que gráficos bonitos, muito diferente do que o 2024, mas eles falaram, sim, que dá pra perceber a diferença, vocês olham, principalmente nos replays, que se aproximam da face do jogador, vocês percebem, sim, uma face um pouco mais realista e tal, a movimentação também falaram que está bem melhor, falaram que se aproximaram um pouco do FIFA, tá, rapaziada, o movimento de corrida dos jogadores e tudo mais, e graficamente falaram que o jogo visualmente, assim, está um pouco mais bonito, tanto no replay, como eu falei pra vocês, quanto nessa imagem de cima, o jogo está mais iluminado e está mais agradável, né, cara? Não ser dessa forma que está mais agradável. Como eu falei pra vocês, se você espera algo grande, né, mano, eu sinto muito dizer pra você que isso não vai acontecer, né, mano? Isso não vai acontecer, porque, infelizmente, a Konami não faz a mínima questão disso acontecer, tá, rapaziada? E também foi dito que tivemos alguns recursos novos de jogabilidade, tá, cara? Alguns recursos pequenos, onde vocês conseguem ter mais controle sobre os jogadores, e, cara, e, aparentemente, essa é a versão beta que eu não falei pra vocês, né, cara? Temos a versão beta do Info 2.24, então não é a versão final, embora eu fale pra vocês que não vai mudar muita coisa, na verdade, né, cara, da versão final, mas falaram, sim, que teremos algumas mudanças da jogabilidade bem impactantes, como novas mecânicas, né, cara? E falaram que vai ser um pouco mais semelhante às mecânicas que temos no FIFA, né, cara? Aparentemente, essa é uma das novidades, também falaram que tiveram novas redes e tudo mais, e aí são bem coisas que a gente não pode perceber muito, né, mano? Até porque nós que estamos aqui de fora, vendo essas gameplays por essas imagens capturadas do celular, não conseguimos ver absolutamente uma diferença, se vocês forem ver a gameplay lá no meu Instagram, vocês vão ver que é movimento, assim, vocês percebem muita pouca diferença também, porque é essa a essência do eFootball, né, rapaziada? É essa a essência do eFootball atualmente, um jogo que muda muito pouco, que mantém a mesma essência de que eu não considero algo bom, agradável para a nova geração de consoles, pra mim, tem muita melhorada, mas, aparentemente, essa será a pegada do eFootball pelos próximos anos, e a Konami, a cada versão que passa, vai mudar o mínimo possível, né, cara? Assim como essa versão nova do 2024, mas eu quero saber a opinião de você aqui nos comentários. O que você acha, né? Você vai jogar o eFootball 2024, vai continuar jogando o jogo, e lembrando, tá, rapaziada, essa versão aí que estão testando, não tem nada de Master League, de modo edição, modo novo, é apenas modo partidas que a galera tá testando, ela tá jogando entre si, pra poder ver o novo jogo, pelo menos essa nova beta do eFootball 2024. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, espero que vocês até tenham curtido o vídeo, né, mano? Infelizmente, é isso que trata o eFootball, não temos muitas duvidades, nem muitas informações, como eu já adiantei pra vocês, né, cara? Infelizmente, o eFootball será assim daqui pra frente, mas deixa aí o seu like, pra dar aquela moral, se inscreve aqui no canal, como por aqui, até a próxima, e falou!